Olá pessoal, beleza? Aqui é o Mika do canal Faça Você Mesmo, trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos abranger um pouquinho sobre apontamento de antenas. Não, mesma coisa de sempre, né? Não, é o seguinte, eu vou tentar mostrar para vocês aí, estou criando uma série de apontamentos, que eu vou fazer o seguinte, que eu vejo que tem muitas pessoas que se apegam muito à questão de graus, de quantos graus de inclinação, quantos graus verdadeiros em relação ao norte, coisas desse tipo assim, para fazer os seus apontamentos, talvez pessoas que usam bússola, que usam outros tipos de equipamento. Eu, toda a minha vida, todos os meus vídeos aqui do canal, eu sempre preferi ensinar de forma prática, para as pessoas mais simples que saibam, que às vezes não tem um pouco de noção em relação a esse tipo de coisa, para que eles apontassem a partir de um determinado satélite para o outro, a partir de um ponto para o outro, para que facilitasse a vida dessas pessoas que não entendem mais desse assunto. Mas agora também, o que eu pensei em fazer? Ao mesmo tempo em que eu posso ensinar as pessoas mais simples a fazer os apontamentos de forma mais fácil, eu também gostaria de, ao mesmo tempo, introduzir essas questões mais, talvez mais profissionais, talvez um pouco mais, assim, teóricas, dentro desse mesmo conteúdo, para que essas pessoas também possam aprender a apontar de forma diferente como funcionam essas outras questões, certo? Então, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? A partir de agora, eu vou criar uma série de apontamentos para vários satélites, tá? Não vou dizer para você que vai entrar um por semana, um por cada 15 dias, porque eu vou fazer isso conforme for dando o tempo e intercalando com outros conteúdos também, certo? Nós vamos entrar lá no site dishpointer.com, vamos ver a questão dos graus que cada satélite exige, como que funciona isso, de que forma que cada informação daquela vai ser utilizada, certo? E também, hoje, eu vou mostrar apenas um exemplo com o aplicativo de bússola instalado no celular, aplicativo muito bom que eu instalei, fiz alguns testes ali somente de azimuth, tá? Por enquanto, não está envolvendo inclinação. Então, hoje, o que eu vou explicar? Mais ali como que funciona o site dishpointer, como você pode utilizar isso para te dar um direcionamento, em que direção está o satélite, mais ou menos, para que você possa usar o seu satelink ou o teu receptor para fazer o apontamento, tá? E assim que chegar os equipamentos, que eu já encomendei, no caso, aí, um inclinômetro, uma bússola, para que a gente possa fazer todos os apontamentos de satélites aí disponíveis, que a gente possa, principalmente, primeiramente os mais utilizados, né? E depois, vou fazer vários outros aí, também, apontamentos, tá? Utilizando a bússola, o inclinômetro, e, ao mesmo tempo, dando referências de outros satélites e o satelink conectado, tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer um vídeo, assim, bastante informativo, com o máximo de informações possíveis, tá? Às vezes, a gente acaba esquecendo de alguma coisa, né? Para variar, né? Que eu sou esquecido para caramba. Sempre fica alguma informação faltando. Mas, tudo bem, a gente vai procurar fazer o melhor, tá? Então, no vídeo de hoje, vamos partir lá para o Dishpointer. Vamos ver lá certinho como é que funciona o site, de que maneira você vai utilizar essas informações. Depois, eu vou lá para fora com o aplicativo de bússola, com algumas informações do site Dishpointer, para que eu possa mostrar para vocês como que vai iniciar aí essa nova série de apontamentos para todos os satélites que pudermos fazer, beleza? Então, vamos primeiro ver como é que funciona o Dishpointer. Aí, pessoal, é o seguinte. Quando você entrar no site Dishpointer, que está aqui, ó, www.dishpointer.com, você vai entrar nesta paginazinha aqui, ó. Geralmente, ela vai estar aqui, como ela está com o mapa, dessa forma. Você vai colocar a tua cidade aqui nessa caixinha, aqui de cima, né? No caso, eu vou colocar a minha cidade aqui, e aqui você vai escolher o satélite que você deseja. Eu vou escolher inicialmente o 87.2, aqui ele marca como 87.3, tá, pessoal? Mas o 87.2, como vocês podem ver aqui, Tupac Catari, por exemplo, que é um que eu já tenho antena apontada ali, inclusive. A gente vai clicar nele, aí vai estar aqui a tua cidade e o satélite que você deseja. Você vai clicar aqui em Go, ou, no caso, quer dizer vá, né? Além dele te dar aqui a localização da tua cidade, você vai escolher aqui o seguinte, você vai pegar esse íconezinho aqui, ó, e vai colocar onde está a tua casa, na tua cidade, por exemplo. A minha vai ser mais ou menos aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu achar aqui, papá. Aqui. Minha casa vai estar aqui. Minha antena deve estar exatamente aqui. Certo? Então, o que nós temos aqui? Ó, as informações que nós temos. Além dela te dar aqui uma linha verde, que ela te dá mais ou menos o direcionamento da onde você tem que apontar a antena, o espelhamento da antena, lá da frente da antena, ela vai te dar umas informações em graus, né? Aqui pela linha eu já tenho um direcionamento interessante, ó. Eu vejo que ela passa no bico do telhado, em cima de determinada árvore, no rumo da esquina, pá. Então, já te dá umas referências legais para que você possa fazer o início do apontamento da sua antena. Mas, para você que gosta de usar um equipamento, que gosta de usar uma bússola, que gosta de usar alguns outros equipamentos que vão te auxiliar nesse quesito aí de apontamento, nós temos aqui, ó, as questões em graus, né? Isso aqui seria mais a sua latitude e longitude da sua localização, né? O nome do satélite, distância entre você e o satélite. Aqui, no caso, a elevação, que você utilizaria um inclinômetro, né? Para fazer, para verificar esse tipo de informação. No caso, nós não temos ainda o inclinômetro, né? Como eu disse, nos próximos séries de vídeos, eu vou utilizar o inclinômetro e a bússola, tá? No caso, o azimuth, que seria a informação que nós vamos utilizar hoje. Aí nós temos o azimuth verdadeiro, seria o azimuth true, e o azimuth magnético, que seria em relação ao ponto magnético no norte do globo, né? Nós temos o norte magnético e temos o norte verdadeiro, que seria em relação aos pontos aí que a bússola trabalha, certo? LNB skill, seria, no caso, a quantidade que o LNB vai ser girado ali na base do LNB, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, menos 51.5 graus, que seria a inclinação do LNB na base, como aqui, no caso, vocês podem ver, está mostrando como se você tivesse que girar o LNB para a esquerda, no caso, né? São 51.5 graus, tá? Mas hoje nós vamos se ater mais aqui a essa questão do azimuth magnético e azimuth verdadeiro, e depois nós vamos explicar mais detalhes nos próximos apontamentos, como a elevação e a questão do LNB skill, tá? Esse aqui, inicialmente, para darmos uma referência em relação a por onde você vai começar o seu apontamento, tá joia? Então, eu vou anotar aqui, ó, o azimuth verdadeiro do... do 87.2, né? O verdadeiro, ele marca aqui como 301.2, isso para a minha localização, tá, pessoal? Cada cidade que você estiver aí, dependendo da cidade que você estiver, ele vai te dar informações diferentes, tá joia? No caso, o magnético, ele vai dar aqui 318.5, seria a quantidade de graus em relação ao azimuth magnético. Eu vou anotar mais um aqui, vou anotar aí o famoso 70W, né? Que seria o Star 1 C2? Vou anotar também, só que a minha antena do 70W está lá em cima do telhado, bastante complicado para mostrar, mas eu vou tentar do chão mostrar alguma coisa aqui para a gente ver o que a gente consegue. Star 1 C2 C4 70W, tá? Você clica aqui novamente em Go, e aí ele já mudou a informação, né? Ele já te deu aqui um novo... Só que ele voltou lá fora da minha casa, né? Pá, filho da mãe. Vamos tentar corrigir isso aí de novo, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. É, está fora. Vamos levar lá na minha casa de novo. Pronto, está aqui. Como vocês podem ver, ele já é um pouco mais à direita, já ficou mais um pouco ele sobreposto no telhado da casa, e nos deu aqui as novas informações que nós vamos precisar. Vou baixar aqui. No caso daqui, ó. Elevação 56.6, como a gente pode ver ele é um pouco mais elevado, né? No caso, a bandeja da antena. O azimuth verdadeiro, seria azimuth true, para 70W, né? Deixa eu anotar aqui. vai ser 324 graus e o magnético 341 graus ponto 3. Acho que a bússola que eu baixei não dá informação tão precisa assim, mas a gente está mais somente 341 é o suficiente para você ter uma noção e depois terminar o apontamento utilizando o seu satelink ou o receptor da forma que você queira utilizar, tá joia? LNB Skill como eu falei nós vamos abranger nos próximos vídeos ali, ó. Menos 32.5, certo? O... A quantidade de graus. Mas vamos trabalhar isso nos próximos vídeos, tá? Então eu anotei aqui do Tupac Catar e do 70W as informações, tá? Mas como vocês podem ver ele já te dá uma uma referência legal aqui com essa linha verde e aí em posse dessas informações aqui você vai utilizar uma bússola. No caso, eu vou usar um aplicativo hoje, tá? Para mostrar para vocês. E também você pode usar o inclinômetro para fazer o seu apontamento. Certo? E mesmo usando todos esses equipamentos você pode utilizar aí o seu satelink o receptor as TPs que nós temos em todos os nossos vídeos. Vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo todos os nossos vídeos os vídeos do canal de apontamento tudo na descrição do vídeo para que você possa em posse dessas informações aqui você poder revisar ali todos os vídeos ver o que que tem o que você pode melhorar aí no quesito dos seus apontamentos alguma dificuldade que você possa estar tendo às vezes algum equipamento desse possa te ajudar aí a desenvolver melhor aí a tua habilidade nos apontamentos para você que gosta de passar um tempo aí, beleza? Então agora eu vou pegar o celular com o aplicativo vou lá fora para a gente mostrar como que funciona a utilização dessas informações, beleza? Então vamos lá já voltamos com esse vídeo. bom pessoal como eu estava falando lá dentro falando com vocês a respeito de fazer aqui o apontamento com a bússola eu tenho aqui a minha antena apontada para o Tupac Catari certo? que é o 87.2 vocês podem ver aqui pegando os canais do Tupac Catari ali vamos fazer apontamento vamos fazer uma conferência pelo Azimuth verdadeiro que seria 301.2 no caso aqui como a bússola não dá detalhes muito em vírgula e também nossa antena que parece que tem umas leves torturinhas podemos ter alguma diferencinha nessas coisas então eu escolhi aqui na opção configuração aqui nessa catraquinha aqui pessoal aí você escolhe aqui se você quer o rumo verdadeiro ou magnético tá certo? aí no caso lá nós temos as duas opções Azimuth verdadeiro 301.2 e o magnético 318.5 tá? nós estamos trabalhando aqui então com o Azimuth verdadeiro já vai volta para trás aqui nas opções e aquele detalhe pessoal os sensores do celular são muito sensíveis a questão do metal então a gente pode perceber que quanto mais se aproxima da antena mais diferença mais erro maior é a margem de erro certo? aqui para a gente termos uma noção assim um pouco distante para nós sabermos onde vai ter que ser apontada a antena isso aqui é só para dar uma referência né? para você está perdido às vezes você está em uma localização onde você não tem algo que possa te orientar apagou a tela do celular aqui às vezes você não tem alguma coisa para te orientar uma outra referência então com essa bússola esse aplicativo do celular ele te dá uma boa referência de onde que você tem que estar apontando vocês podem ver aqui ó vamos chegar no 301 quer ver? aqui ó 301 no caso 301 seria a gente podemos ver ali ó o local onde a antena está apontada então a referência para onde você vai ter que apontar no caso utilizando essa bússola como uma referência no caso aplicativo e depois nós vamos fazer aí bastante apontamentos utilizando a bússola verdadeira que estou adquirindo e deve chegar em breve aí nós vamos fazer bastante apontamentos utilizando a bússola verdadeira e inclinômetros e também explicando o método tradicional que eu já uso dando algumas referências em centímetros fazendo os riscos no cano para que todo mundo possam entender beleza eu vou fazer aqui um apontamento rapidinho vou ter que pausar o vídeo fazer o apontamento para o Star One para a gente poder ver no caso com ele como que funciona porque não tem condições de fazer tudo somente com duas mãos né deixa eu mostrar para vocês aqui vamos colocar o rumo magnético rumo magnético seria 318.5 graus então vamos aqui no caso vai ser o 318 porque nós não temos o .5 aqui 318 é duro fazer o vídeo e filmar ao mesmo tempo é um pouco dificulta um pouquinho como a gente pode ver está no rumo certinho da traseira da antena difícil mostrar certinho deve essa tela fica apagando ainda a gente mostrar certinho porque se eu me aproximo demais com o celular a parte metálica da antena começa a causar interferência deixa eu tentar uma coisa aqui só que aí eu não consigo ver aí dificulta para mim não consigo é pessoal mais ou menos isso daí mas está difícil ver porque aí eu não consigo ver a tela da filmagem vou fazer um apontamento rapidinho para o 70W e aí a gente retorna aqui com a filmagem beleza aguenta um pouquinho vamos lá então pessoal a antena já está apontada para o C2-C4 o azimuth verdadeiro então vai ser aí 324 graus vamos ver aqui se está salvo o azimuth verdadeiro aqui uma catraquinha rumo magnético vamos colocar aqui rumo verdadeiro vamos voltar aqui na opção lembrando pessoal que eu estou aqui com tanto o GPS como a internet conectada ambos ligados é bom você deixar ligado para que você tenha uma precisão maior então vamos lá 324 aqui 324 quanto mais a gente afasta aqui da antena maior é a precisão devido devido aos sensores do celular perderam a sua calibração próximo às latas né tá então se você está lá você está perdidão não sabe para onde você vai apontar eu quero apontar para o 70W você vai pegar o teu celular né vai ver aqui para onde você é o rumo que você vai apontar e com isso você sabe para onde você pode apontar a sua antena e depois você trabalha a afinação com o seu satelink com o teu receptor aí né da forma que você achar mais conveniente para você ir experiente também é uma ferramenta bastante útil que vai te dar uma boa referência deixa eu tentar colocar a cadeira ali para ver se a gente consegue fazer um negócio ali para aparecer melhor só um pouquinho peraí que vou deixar o celular de lado aqui vamos então colocar eita luz apagando a tela vamos ver se a gente consegue fazer lá 324 né 324 vocês podem ver o que vale aquele risco branco ali o central do lado esquerdo do vermelho o vermelho no caso seria o norte né o norte o norte verdadeiro e o número ali apresentado que seria do risco branco que seria o apontamento da antena ali ó carecendo de um pouco de afinação mas dá para saber perfeitamente para onde você precisa apontar no caso esse daí é para te dar uma boa referência mas pessoal como eu estava falando esse vídeo de hoje aqui é só para dar uma introdução nesses nesses conteúdos depois nós vamos fazer aí vários apontamentos para vários satélites fazendo a utilização de uma bússola beleza lembrando que para você utilizar o aplicativo de celular é sempre você precisa fazer a calibração dos sensores do seu aplicativo do seu celular fazendo aquele movimento em 8 assim eu vou fazer um videozinho e vai estar correndo dá para ver aqui ó você vai fazer esse movimento aqui com o teu celular faz isso umas 20 vezes aí suficiente para calibrar os sensores do seu celular para que você possa ter melhor precisão aí na hora que você for utilizar a bússola beleza pessoal pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui obrigado pela sua visualização se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe seus likes nos meus vídeos e qualquer dúvida você tire nos comentários que estarei colaborando com você tirando todas as suas dúvidas dentro daquilo que eu poder te ajudar beleza grande abraço obrigado por tudo até o próximo valeu Música Música